Meus amigos ovinolovers, hoje nós estamos aqui na casa do seu Deuclides Nós viemos fazer uma entrega, mas antes de a gente falar dos animais Deixa eu perguntar para o seu Deuclides, quanto tempo que o senhor está na ovinocultura? Olha, para falar a verdade, iniciamos agora Faz aqui 3, 4 meses que a gente começou E no início a ideia não era o primeiro projeto da ovinocultura, né? Era gado, mas a gente resolveu agregar esse projeto junto com o projeto de gado também E a gente viu que era viável, né? Projeto viável Então por isso que o nosso interesse é em adquirir matriz e começar a criar Que legal, né? E tem uma estrutura bacana que eu já fiz um vídeo Depois eu vou estar postando também, mostrando a estrutura aqui Para inspirar outras pessoas, né? O senhor aproveitou o local ali do silo, né? De armazenar o... Que armazenava silagem E aí construiu um ripado Nossa, muito... E eu fiquei sabendo que tem uma moça Eu pedi para mostrar ali para a mãe, né? Uma moça... Helena, né? Você ajuda o vovô lá com as ovelhas? O que você faz lá? Eu fiquei sabendo que você usa esponjinha Que é a sua tarefa Lavar? O que você faz? Lá, se gostar É... Gente, ela lava os bebedores de água Olha, parabéns! Parabéns para o senhor também Eu acho que esse é um dos momentos que não tem preço, né? Ver as netas Exatamente Além de reunir a família, né? A gente está vivendo Levando a vida junto com a família E ensinando o melhor caminho para eles também, né? Isso! Então, isso é fundamental, né? É... Isso é bacana demais O senhor foi lá em casa Elas foram juntas, né? Como é que foi essa experiência de ir lá Conhecer o rebanho? O que o senhor achou? Ah, eu acho que vendo de perto é diferente, né? A gente só via em redes sociais, né? Aham E vendo de perto, a gente tem uma visão melhor E para se certificar, né? Isso! Daquilo que a gente tem interesse Daquilo que a gente vai comprar Isso! Se certificar Que você tem um produto de qualidade, né? Isso, está certo Essa é uma dica importante que o senhor está falando Que às vezes as pessoas compram muito, né? Sem conhecer, sem acompanhar o trabalho Igual o senhor já está acompanhando o nosso trabalho há um tempo, né? É, eu acho que tem que ver de perto, né? Isso aí! E a gente gostou do plantel, do rebanho de vocês lá Aham E resolveu adquirir, né? E a gente fica contente As matrizes aí vão começar a produção de ovinos aí Para agregar valores, né? Isso! Que precisamos Isso! Agregar valor na propriedade Os ovinos são por ser animais pequenos É mais fácil de manejar, né? Sim, sim O ciclo é rápido também, né? Tanto que as netinhas estão lá ajudando Isso é... Ah, daqui a uns dias a Eluísa já vai tomar conta dela lá, né? É, a Eluísa já participou do outro vídeo com a gente também Contando a história dela lá Então é isso, Deuclides Muito obrigada pela entrevista, pelo depoimento A gente que agradece A gente ficou feliz Ficou contente E chegando aqui, a gente ficou surpreso, né? Veio o melhor do que a gente viu lá Ah, que bacana E quando vocês foram lá, elas não estavam tosqueadas, né? E agora... Aham Elas tosqueadas Não, a gente viu que a mercadoria é de procedência Então, acho que vale a pena investir, né? Um valor a mais para também ter um produto de qualidade, né? E ter um retorno, né? Isso! Acho que isso é muito importante também Pensar no retorno No retorno Não comprar qualquer mercadoria Para depois você ficar se incomodando, né? Isso é Então, fundamental isso aí É, a sanidade, a genética A estrutura o senhor já tem Então, tranquilo É, parabéns Ficamos felizes Obrigado Que bom Que bom A gente agradece também E vamos criar ovelha Porque é fácil, né? Relativamente fácil E a carne Sem comparação, né? A carne é muito boa Para comer é mais fácil ainda É, é isso aí, gente Nós vamos estar postando os próximos vídeos E eles vão estar acompanhando daí Os nossos amigos Ovinolovers